Falando em água, vamos continuar só que na crise da água. A crise da água derruba o presidente da CEDAI. Hélio Cabral foi demitido nesta segunda-feira pelo governador Wilson Witzel. Mesmo dispensado, hoje pela manhã ele participou de audiência pública na Alerj sobre a questão do abastecimento no Rio. Veja na reportagem de Isabela Veiga. Rodô. A audiência pública conjunta de cinco comissões permanentes da Alerj foi para pedir explicações à CEDAI sobre os problemas no abastecimento de água no Rio. O ex-presidente da companhia, Hélio Cabral, ouviu de alguns parlamentares o pedido de uma abertura de CPI para investigar a crise na água. Hélio Cabral foi questionado pelos parlamentares sobre o que poderia ter sido feito para evitar a crise no fornecimento da água e também sobre o ressarcimento à população. Depois da enxurrada de críticas pela crise no abastecimento, o presidente da CEDAI, Hélio Cabral, foi demitido ontem pelo governador Wilson Witzel. Para ocupar o lugar, foi nomeado o engenheiro Renato Lima do Espírito Santo, um ex-funcionário da CEDAI. Witzel também convocou para hoje uma reunião do Conselho de Administração da Companhia para tratar da substituição. A demissão aconteceu em meio a uma crise que começou na primeira semana do ano e atingiu vários pontos da região metropolitana do Rio. Quando a água começou a ser distribuída com gosto, cheiro e cor alterados. A gente não consegue mais cozinhar, não consegue fazer um café, a gente não consegue. A CEDAI atribuiu o problema à presença da geosmina, uma substância orgânica produzida por algas. A companhia garantiu que ela não representava perigos à saúde. Só 15 dias depois do início da crise, o presidente da companhia foi a público pedir desculpas à população e garantiu que a situação se normalizaria em breve. Apenas mais de 20 dias depois do início do problema, a CEDAI pulverizou o carvão ativado na estação de tratamento do Guandu para neutralizar a geosmina. Não tem problema da saúde, mas vai resolver. Máximo mais uma semana estamos resolvendo. Não foi o que aconteceu. Semana passada deu um prazo, né? Foi o químico, eu só reproduziu o que ele falou. Ele deu algum novo prazo e alguma nova resposta a respeito? Vou perguntar para ele. Depois da geosmina, veio detergente encontrado na água que chega à estação de tratamento. No dia 3 de fevereiro, a CEDAI fechou as comportas da estação e paralisou as operações por cerca de 15 horas. Imediatamente comunicamos à Polícia Civil, comunicamos ao INEI. Esse assunto vai estar sob investigação. A gente não tem hoje qualquer conclusão sobre isso. A medida levou ao desabastecimento em vários pontos da cidade e levou a Prefeitura do Rio a adiar o início do ano letivo na rede municipal. Ontem, durante a inauguração de mais uma base do programa Segurança Presente em Queimados, na Baixada Fluminense, Witzel reafirmou que o dinheiro arrecadado no leilão de concessão da CEDAI vai ser utilizado para resolver o problema do saneamento no Rio nos próximos 20 anos.